Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Olá pessoal e hoje é sábado, sabadou! Um salve a todos vocês que estão nos assistindo. E hoje, nós ainda estamos na Holanda. Vamos mostrar a passagem de nível dos barcos no canal, não é Ariel? Exatamente. Tanto subindo o nível da água como descendo. E também provaram os queijos e algumas coisas gostosas da Holanda. Gente, estou até salivando. Então, vem com a gente! Aqui o canal subiu a água para o barco passar. Está enchendo como uma grande piscina. Ela está subindo, olha! E tem que ter um cálculo bom, né? Tem que ter que controlar para passar naquele streitinho ali, olha! Está quase! Está esfregando ali na lateral, olha! É? Deixa eu ver se eu consigo captar. É, está encostando o pessoal, está vendo? Está esfregando ali. É a continha, né? É a conta. Eu acho até que já tem uma proteção apropriada para isso mesmo. Para não verificar o barco. E agora vai vir o outro que está aqui, olha! Está parado, aguardando. Aqui no cantinho do lado direito. Aqui tem que ter paciência, né? Um esperar o outro para passar. E está com pressa. Rapaz, esse já está indo embora. O outro veio bem devagarinho. E esse já está vindo mais rápido. Não, esse está vazio. O outro está carregado. O outro está bem próximo da água. Esse, você está vendo a marca onde vai a água? Perto da âncora. Ele está vazio. Ele está indo para carregar, então. É. Agora, eu amarro o barco. Amarrou. Daí, agora, a princípio, essa tampa, essa porta vai começar a subir para descer a água. Aqui ela está fechando. Olha. Aqui ela está fechando. Depois abre-se a outra. Mas é raso. Se for ver o tamanho da porta, não é muito fundo. E fechou. Vai abrindo bem devagar. Porque, senão, dá excesso de água ali do outro lado do canal e forma onda muito grande. Se olhar ali na parede, já dá para ver a água descendo, ó. O nível. A parte molhada do seco. Olha. E olha lá. O tiozinho, ele tem dois cães dentro do barco, ó. Ele saiu com os cães para... Olha lá. Já mandando ele para dentro. Já desceu o barco, já está... bem baixinho, ó. Agora, a qualquer momento, essa tampa termina de subir para o barco passar por baixo. E aí, passando agora aqui por baixo. Aqui, já está do lado de cá e já vai a todo vapor. Vai com Deus. E vamos agora provar os queijos e algumas outras coisas interessantes da Holanda. Tem duas coisas interessantes que nós compramos. Eu nunca tinha visto. Não sei se aí no Brasil tem. Uma das coisas é... Esse aqui. É uma bolacha com recheio salgada. Olha que grande que ela é. É, na fotografia parece que tem um recheio, né? Vamos abrir para ver. E essa é a outra. Essa é de queijo. Essa aqui é tomate com manjericão. Vamos saber. Vamos provar como funciona. É grande. Parece um sanduíche. realmente é como está como está na fotografia. E ela vem já partida. Então vamos provar. Isso é tão mal nessa hora, pessoal. Eu fico tão triste nessa hora. E eu vou estar de chorar. Cheira tão bem. Crocante é uma bolacha. Crocante, o recheio macio dentro. Parece um... É muito crocante. Tipo polenguinho, né? Aquele polenguinho, assim. Aquele queijinho com sabor a tomate e manjericão. Muito boa. É muito crocante. Para o lanchinho da tarde. Vocês não têm ideia da crocância disso. É muito, muito mesmo. Vamos provar o outro. Esse aqui é outro. Esse parece integral. Ó, o queijinho sai, ó, pessoal. Olha o meu aqui, primo. Sim. Esse daqui é o outro. De queijo também, olha. Ariel, come isso aqui. Experimenta esse. Ah, ela nem deixa terminar. Está tão bom. Então, mas é para provar. Vamos ver. O cheiro... O outro cheira melhor. O outro cheira melhor. O outro, para mim, é melhor. O que você acha? O outro tem gosto do manjericão. Ele dá um sabor especial. Esse parece que você está comendo... Comendo queijinho. Queijinho de barrar, assim. Sabe? É. Parece que passou só um queijo dentro. O outro dá um sabor diferente. Essa bolachinha também, pessoal. Isso... Também é bem típico. Daqui da Holanda. Você tem que colocar, assim, em cima do chá. Ou do café com leite. Para ela ficar, tipo, derretendo por dentro. Ela tem um caramelo dentro. E ela derrete. Ó. Já está aqui, ó. O chazinho. Está subindo a fumaça. Daí a bolacha, ela é dura. A bolacha? O caramelo duro. É dura. Daí você coloca um chazinho. Ou um café com leite. Olha como que ela é. Ela é redonda. E ela é recheada. Ela tem uma camada de caramelo. Daí você coloca assim em cima. É como se fosse duas bolachas com caramelo dentro. Você coloca ela tapando o chá. E deixa. E deixa. Esquece ela ali um bocadinho. O vapor vai subir, né? Vai aquecer ali a bolacha. E o caramelo. Derreter o caramelo. Vai ficar molinho. E vai derreter. Já está um tempinho aqui em cima do chá. E agora é só comer. Já está molinha, ó. Fumacinha saindo. Agora o Ariel vai ter essa... Essa dura tarefa, olha. Olha, o pessoal está derretendo o caramelo. Está gostoso, Ariel? E eu fico tão triste com isso. É deliciosa essa bolacha. Você que tiver a oportunidade de comprar essas bolachas, faz isso. Toma um chazinho ou um café com leite ou um cappuccino com essa bolachinha em cima. Fantástico. E nós compramos dois queijos para provar. Um de lavanda. Esse roxinho. E esse daqui de presto. Verde. Vamos provar para ver se é bom, né, pessoal? Por motivo de curiosidade, ele é R$ 1,74 o verde. Está aqui para quem quiser. E esse outro R$ 1,91. Esse pedacinho. Uma cor diferente, né? Parece de abacate. Verginho. Cheira mato. Presto. Que diferente. As que nervas, né? Que diferente. É bom. É muito bom, pessoal. Vamos provar o outro. Aprovado, viu? O verde está aprovado. Agora vamos ver o de lavanda. Nós já tomamos sorvete gelado de lavanda. Agora vamos ver o queijo. E é muito bom. É, o sorvete era mesmo bom. Bom, bom, bom. Vamos ver o queijo. Vamos provar o queijo. Momento da análise. Gostei. Ele é mais salgadinho do que o verde. Resíduo de lavanda. Muito saboroso. Com orégano dentro. Tem orégano. Muito saboroso mesmo. Eu não consegui saber o sabor, eu não senti o sabor do lavanda. Eu acho que o orégano, o orégano quebrou o... Matou. Matou. O orégano matou a lavanda. Ele, no caso, a lavanda coloriu só. Só serviu para colorir e o sabor mesmo ficou de orégano. O verde está mesmo, o sabor mesmo do pesto. O Ariel gostou mais do verde. Eu gostei mais do salgadinho que é... O de lavanda que só tem cor de lavanda. Que tem o fundinho de lavanda e o orégano junto. Que sai, o orégano sub-sai. Olha, ele é todo de orégano. É, e o que me fez confusão também foi essas folhinhas do orégano, ficar mordendo o orégano. E esse daqui tem ervas também, ó. Esse é bom. Esse eu gostei. Então está aprovado os queijos da Holanda. E assim foi mais um vídeo do canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Dá aquele seu like. Ai, que esperto. E aciona o sininho. Não se esqueçam do sininho para vocês serem notificados de cada novos vídeos que a gente poste. Exatamente. E Deus abençoe vocês. Bom final de semana a todos. Beijinho. Beijinho. Tchau, tchau.